Sem delongas, visto que estou com duas autoridades aqui sobre o tema, deixa eu fazer as apresentações aqui. Além de participar, eu também apresento, cara. Com vocês, meu amigo professor Benê Barbosa, bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública, atua desde a década de 90 para garantir às pessoas honestas o cumprimento da lei e a liberdade em possuir armas de fogo. Fundador do movimento Viva Brasil, integrou a frente parlamentar pelo direito à legítima defesa e tornou-se o mais importante dos coordenadores de campanha, vitoriosa do não no referendo de 2006. É o autor de mais de uma centena de artigos publicados nos principais jornais e revistas do país. Participa de debate e é convidado com frequência para audiências públicas no Congresso. Com vocês, professor Benê. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Renan, por essa oportunidade. E muito obrigado a vocês que estão aqui. Ficou o passador de slide com alguém? Ah, lá vem ele. Só um minutinho. Obrigado. Bom, vamos começar a falar sobre o assunto que ainda gera tanta discussão, tantas dúvidas e que tantas pessoas ainda entendem de uma forma completamente errada. e como esse assunto foi trazido e é trazido agora, até agora, com imensas mentiras, com mitos que são criados, com inverdades, com distorções de dados, distorções de fatos, para que você imagine uma coisa que não é. E, infelizmente, a gente sabe que muita gente ainda acredita nessa coisa chamada desarmamento como uma solução para a segurança pública. A apresentação foi feita, basicamente, em cima do meu livro com o Flávio Quintela, que é o Mentiram para mim sobre o desarmamento, mas traz algumas novas mentiras, porque eles não só repetem as mesmas mentiras, mas, de vez em quando, eles criam uma nova, dá um estalo de novidade neles e eles criam algumas novas. Então, a primeira delas, e é uma coisa muito importante, é a questão da definição das palavras. Então, vamos lá. Violência é um problema no Brasil? Isso foi uma pergunta. Sim ou não? Quem acha que sim? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos definir violência. O que é violência? Violência é um ato físico ou psicológico contra alguém ou contra alguma coisa. Para exemplificar melhor, vamos usar esses dois exemplos aqui. Um lobo e um cão pastor. Os dois são canídeos. Os dois têm pelos. Os dois têm dentes. Os dois têm quatro patas. Os dois têm um rosnado ameaçador e os dois têm capacidade para a violência. Os dois podem morder, os dois podem atacar. Qual que é a diferença entre eles? É que só o lobo vai atacar o rebanho. Só o lobo oferece perigo a todos nós. Enquanto o cão pastor, que também tem capacidade para a violência, pode e deve usar essa violência para impedir o lobo. Ou seja, quando a gente diz, e quando dizem, a gente acaba acreditando que violência é um problema, o que eles estão dizendo é o seguinte. Um ato violento feito, por exemplo, por um policial, é tão ruim como um ato do próprio criminoso que ele está prendendo. Ou seja, esse cara aqui, que é um ser humano, é uma pessoa, tem duas pernas, tem uma arma, tem capacidade para a violência, é tão ruim e tão malvadão como esses três fascistas. Um cidadão comum, um capitão do exército e um deputado e policial federal. Esses três aí também têm capacidade para a violência, também possuem armas. A diferença é que eles estão ali para proteger o seu rebanho, a sua família, os seus cidadãos, os seus amigos, os seus colegas de empresa, os seus colegas de trabalho. Então, a violência não é um problema no Brasil, em lugar nenhum do mundo. O problema do Brasil é a criminalidade. São os criminosos. Esses são o grande problema brasileiro, que não são combatidos. Muito pelo contrário. Nós tivemos, só um parênteses, está tendo lá a Flip, que é a feira internacional de livros, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. E hoje, o senhor Caco Barcelos, e mais uma outra escritura que eu nunca ouvi falar, estavam lá hoje discutindo que os bandidos precisam ter voz. É. É isso mesmo. Numa feira de... Que seria de literatura. Precisa-se dar voz aos bandidos. Pô, ele já tem tudo, já tem arma, já tem dinheiro, agora precisa voz também. Como, inclusive, se os bandidos estivessem preocupados em ter voz. Não é isso que eles querem. Mas olha a cabeça desse pessoal. A segunda grande mentira que nos contaram é o seguinte. Todo governo que desarma os seus cidadãos quer o bem do cidadão. Ora, eu sou do governo. Você, eu quero o seu bem. Então você vai entregar a sua arma. Você não vai ter arma, porque senão faz xixi na cama, dá tiro no filhinho, mata o vizinho, aí vem um ladrãozinho, rouba a sua arminha, que vai para a bandidagem. Então você não pode ter arma. Ele quer o nosso bem, quer a nossa proteção. Afinal de contas, o Estado é onipresente. Eu não vou citar esse evento aqui, porque se alguém entrar armado aqui, eu acho que ele vai se dar mal. Mas na maioria das vezes não há ninguém armado por perto. Começando aqui pela mesa. Então, o governo quer o bem da população. Será que é isso? Então vamos ver alguns exemplos. Olha legal. Exemplos mundiais de controle de armas. O primeiro deles aconteceu no século XVI, no Japão, quando um grande senhor de terras que estava unificando o Japão descobriu uma coisa. Estava muito complicado manter os camponeses sob o julgo dos senhores feudais. Dos senhores feudais. Por quê? Porque um século antes, os portugueses tinham introduzido a arma de fogo no Japão. Os exércitos que eram usados por esses senhores feudais, que eram os samurais, não utilizavam a arma de fogo por uma questão de moral. Eles achavam que não era uma arma honrosa para você combater o inimigo. Eles preferiam cortar a cabeça fora. Eles achavam muito mais elegante. Ou abriu o cara no meio. E aí esse cara percebeu que não era muito fácil dominar esse pessoal que estavam se levantando. E aí um samurai puxava a sua espada e levava um tiro. Um samurai levava 10, 20, 30 anos para ser formado na arte da guerra. E um camponês, em uma semana, já estava atirando muito bem. E aí ele propõe que os camponeses se desarmassem, entregassem as suas armas para que se construísse com o ferro fundido a maior estátua de Buda já vista no Japão para comemorar a união de todos os povos, de todo o povo japonês. Estão esperando a estátua até hoje. Obviamente não foi construída. As armas foram primeiramente retiradas pacificamente, depois confiscadas. E o povo japonês continuou sob o julgo desses governantes autoritários. Outro exemplo. Olha que pacifista. Um cara preocupado. Aquele pessoal de lá de fora nem sabe de quem é esse cara. Adolf Hitler era, e foi, aliás, o primeiro a criar um controle total sobre as armas de fogo e seus proprietários na Alemanha, em 1938. Então ele registrou todos os proprietários de armas e suas armas. Para, obviamente, logo na sequência, confiscar essas armas e começar o genocídio contra aqueles que ele considerava inimigo do Estado. E aqueles que acreditaram e registraram suas armas acabaram como a gente sabe. Outro exemplo. Pol Pot, do Camboja. Também um grande exemplo do pessoal que estava lá fora, que eles admiram. Também matou cerca de um milhão e meio só de pessoas. Todas desarmadas. Mao Tse Tung, China. Mesma coisa. Desarmou a população e instalou o regime comunista na China sem qualquer chance do povo se rebelar. O grande. Esse é o grande. Stalin. O cara gritando lá fora com a camiseta do... Foi-se o martelo grande. Democracia! Democracia! Falou retardado! Não existe democracia no regime comunista. Pombas! Mas é pedir demais, não é? Stalin. Mesma coisa. Em 1917, quando explode a Revolução Bolchevique, eles usam as armas dos camponeses, chamam os camponeses que tinham armas para tomar o poder dos Kizárez. Fazem isso. Imediatamente depois, eles começam, já em 1919, uma campanha voluntária de desarmamento, onde se dizia que a mãe Rússia estava lá para cuidar dos seus cidadãos, portanto, eles não precisavam mais de armas. O saldo disso, a gente sabe, alguma coisa próxima de 20 milhões de mortos em toda a União Soviética. Hugo Chávez, um exemplo mais moderno, Venezuela, fez a mesma coisa com a ajuda, inclusive, de uma ONG brasileira. Não sei se vocês sabem. Que é o Viva Rio, que esteve lá na Venezuela, tem até vídeo, propondo e fazendo que se instalasse lá uma legislação muito parecida com a que a gente tem aqui no Brasil. Um estatuto de desarmamento da Venezuela. A Venezuela explodiu em criminalidade, explodiu em violência contra o cidadão, o Estado tentando esmagar a democracia, ou, pelo menos, o que restou dela. Todo mundo sabe como está a situação da Venezuela hoje. E mais um, Fidel Castro, também um ídolo daquele pessoal lá de fora, um grande democrata, uma pessoa muito humana. E é interessante porque, quando ele cerca as últimas tropas de Fugêncio Batista em Havana, ele convoca os camponeses, a população, a lutar, a participar da luta. A única questão é que ele só aceitava na luta quem tivesse uma arma de fogo, porque eles não tinham armamento e nem munição. E a pessoa ia lá, lutava, logo depois, o que aconteceu? Confisco de todas as armas e estão aí nessa ditadura sanguinária até hoje. Tudo isso contra populações desarmadas. Mas tem gente que acredita que o governo quer o seu bem quando impede que a população tenha armas de fogo. E o resultado dessa bondade toda, a gente já conhece. Valas comuns, execuções sumárias, execuções na China, em todos esses países, Camboja, com milhões de mortos. Todos indefesos, todos desarmados. E no Brasil? Bom, no Brasil a coisa começa... Na verdade, o Brasil sempre teve restrição, algum tipo de restrição à arma de fogo. Mas o pior começa no ditador Getúlio Vargas. Logo depois da Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, quando São Paulo se levanta contra as tropas de Getúlio Vargas, e quem lutou na Revolução Constitucionalista foi a Força Pública, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, algumas tropas do Exército que se rebelaram contra o Poder Central, e o cidadão, que ia, era voluntário, com a sua própria arma, combater as tropas federais. Obviamente, São Paulo foi esmagado nessa Revolução, mas Getúlio Vargas aprendeu uma lição muito importante, que não era interessante você ter uma população armada ou com armamento igual às forças federais, e que não era interessante você ter forças policiais tão ou mais armadas que as próprias forças federais. Porque assim era a força policial em São Paulo naquela época. Então, a Força Pública de São Paulo, ela tinha metralhadoras medicine, que era a mesma que o Exército usava, ela tinha artilharia, tinha canhões, crupe, que era o que o Exército usava, ela tinha aviões de combate, a Força Pública de São Paulo tinha aviões de combate, tinham carros blindados. E aí ele olha e fala, opa, espera aí, isso aí não é muito interessante para quem quer deter o poder de uma forma centralizada. E ele começa a criar, em 1934, uma legislação que dura até hoje, e para quem é atirador, colacionador, sabe muito bem essa desgraça que é, que é chamada R-105, que é a legislação que diz que você não pode ter um fuzil. Que é uma legislação que até hoje faz com que as próprias instituições policiais estaduais tenham que pedir permissão ao governo federal, no caso ao Exército, para comprar armamento. E muitas vezes esses pedidos são negados por conta do montante de armas, que tem um montante máximo, etc., etc. Ou seja, tudo isso nasceu do controle. Controle. Ele queria controle, não queria ter tropas, e o cidadão armado com armamento condizente para enfrentar as tropas federais. E essa, infelizmente, essa legislação se estende até hoje, e parece que vai ainda por muito tempo pela frente. Depois disso, lá em 1991, que foi quando eu entrei nessa brincadeira, nessa história, quando esse deputado aqui, ó, quem conhece esse deputado aqui? Quero. Lembra dele? Eduardo Jorge. Candidato à presidência do Brasil. Quero. Maconha. Hã? Alguma coisa assim. Hã? Quero. Então, o cara largalzinho, todo mundo curtindo o cara nas redes sociais, fala, pô, o cara é da hora. Este cara foi um dos primeiros a propor uma legislação absurdamente restritiva e autoritária no Brasil. O que esse cara propôs em 1991 foi o seguinte, olha lá. Fica proibido o porte, na realidade é que ele confunde, tá? Porque, além de tudo, eles são incompetentes. Fica proibido o porte de armas, ele queria falar posse, de fogo por brasileiros e estrangeiros em todo o território nacional. Excluído dessa proibição, integrantes dos órgãos de segurança pública, quando em serviço. Em serviço. Nessa época, ele já propunha que policiais fora de serviço não poderiam andar armados e não poderiam comprar armas particulares. A arma devia ser única e exclusivamente do Estado. E isso persiste até hoje. A ideia desses caras é essa até hoje. Então, todos os policiais que eu sei que estão aqui hoje armados não estariam armados graças a esse cara. E eu ainda vejo policial falando que é a favor do desarmamento. Eu fico assustadíssimo quando vejo isso. Porque o cara não percebe que o dele também está na reta. A verdade é essa. Além disso, as armas de fogo em poder dos cidadãos, não inclusas no inciso 1 a 7, serão confiscadas. Ou seja, ele propunha o confisco puro e simples de todas as armas na mão dos cidadãos. Isso não passou. Era uma proposta radical demais. Mas eles preferiram ir aos pouquinhos. E aí chega o símbolo máximo da direita brasileira. Fernando Henrique Cardoso. Que lá em 97, coloca a lei 9.437, que faz o quê? Que transforma o porte ilegal de armas em crime. Não era crime, gente. Era uma simples contravenção penal. Então, a maioria aqui não passou por essa época, não lembra dessa época. Não lembra como era fácil você comprar uma arma de fogo. Como era fácil você portar uma arma de fogo. Eu também não sou da época, mas meu pai me contou. Gravou uma fita VHS para mim. Não lembro, o pessoal mais velho vai lembrar disso. Sempre que você comprava uma bolsa masculina, uma pasta, todas elas já vinham com coldre. Alguém lembra disso? Só tem novão aqui, né? Tem um lá, que assumiu a idade. Toda pasta já vinha, porque era algo absolutamente corriqueiro. E não tinha tiroteio na rua, não tinha briga de trânsito, ninguém dava tiro no bar. A verdade é essa. Então, quando esse pessoal vem com isso, mas o brasileiro não tem capacidade para ter armas. Nós já tivemos, e não acontecia nada de ruim. Muito pelo contrário, a criminalidade era muito mais baixa que é hoje. E aí, em 97, dizendo que com isso eles baixariam o número de homicídios, entrou em vigor essa lei que começou a dificultar a vida do cidadão. O que aconteceu com a criminalidade? Explodiu homicídios, explodiu invasões de residência, tiroteios, traficantes, etc. Bom, o desarmamento, as restrições não deram certo. O que nós precisamos? Mais restrições. É a desculpa que eles precisam para restringir ainda mais, para chegar lá naquele projeto do Eduardo Jorge. E aí chega a lei 10.826, todo mundo conhece até hoje como Estatuto do Desarmamento, proposta pelo presidente do Eduardo Bolsonaro, o senhor Lula. Desculpa a imagem, gente. Eu sei que muita gente nem jantou ainda. Vai ter pesadelo. Mas tem piores ainda depois. O Estatuto do Desarmamento foi proposto, discutido e aprovado sob o mensalão, que estava em pleno vigor na época. E o governo tinha um rolo compressor para aprovar esse projeto de lei e foi sancionado pelo senhor ex-presidente Lula em uma véspera de Natal. E ele ainda disse que estava dando aos brasileiros um presente de Natal. É uma graça. Obviamente, acho que não preciso dizer que foi quase um fracasso total. Mas esse, voltando um pouquinho, em 1999, quando se começou a discutir já o Estatuto do Desarmamento, a ideia era realmente proibir de vez a venda legal de armas no Brasil. Porém, muitos deputados na época falaram não, peraí, aí é um pouquinho demais. Não dá, aí vai ter briga. Entre eles, o deputado Jair Bolsonaro, que já estava lá ao nosso lado brigando contra isso. E eles falaram, bom, tudo bem. Então, é o seguinte. Aí eles faziam um monte de pesquisas, pesquisas de opinião com a população. E as pesquisas davam o seguinte. 80% da população é favorável ao desarmamento. 75% da população quer o fim da venda de armas. Não sei quantos por cento. O problema é que eles mentiram tanto que eles começaram a acreditar na própria mentira. Porque eu vou contar como essas pesquisas eram feitas. Porque eu acompanhei uma delas em 1998, num bairro lá de São Paulo, que se chama Jardim Ângela. Na época, era o bairro mais violento da cidade de São Paulo, com quase 60 mortes por 100 mil habitantes. Era um negócio absurdo. Você literalmente tropeçava em corpos todo dia pelas ruas. E eles chegavam. Chegava lá o rapazinho do Instituto de Pesquisa, que eu não vou citar o nome, que eu não quero ser processado. Todo bonitinho. Barbudinho, sabe? Sai da Universidade da USP. Cresci. É, não sei por que eu olhei para você. Não foi nada pessoal. E vamos lá. Chegavam lá no meio da favela. Ah, não. Da comunidade, desculpa. Não pode falar mais favela. Só eles podem. Chegavam, pegavam lá uma velhinha. Estava sentadinha na porta do barraco dela. E diziam assim, qual o nome da senhora? Ah, é Maria. Oh, dona Maria. Tudo bem? Nós somos do Instituto Townsons fazendo uma pesquisa sobre violência. E posso dizer, ah, não. Tudo bem. A senhora ou alguém da sua família já foi vítima de violência. Aquela ideia, né? A violência sai no chão e mata alguém. E ela fala, ah, já, rapaz. Eu ouvi, semana passada mataram o meu sobrinho. É mesmo? Como aconteceu? Ah, ele tomou 15 tiros. Nossa, que terrível. Mas qual foi a... Não, ele era um rapaz bom. Cuidava aqui da boca de fumo. Fazia mal para ninguém. Não mexia com ninguém. Vieram e mataram ele. Falam, nossa, que desgraça. A senhora é a favor do desarmamento? Puta que pariu. Só se a velhinha fosse uma psicopata ela falar que não. Ela já tinha sido induzida a acreditar que quem ia ser desarmado é aquele cara que atirou. Não quem estava tomando o tiro. Não o cidadão. E aí davam aquelas pesquisas absurdas. Eles falaram, bom, beleza, vamos fazer o referendo. E eles acreditaram piamente que eles venceriam o referendo de 2005. Eles tinham a certeza absoluta que eles venceriam o referendo de 2005. Eles só não contavam com uma coisa, né? Eles iam ter que dar voz para a gente. Eles esqueceram desse detalhe. Não adiantava mais ter todas as emissoras de TV, todos os grandes jornais, todos os rádios na mão deles. Eles iam ter que dar voz para a gente. E um trabalho de lavagem cerebral que eles fizeram durante quase 20 anos, ou pelo menos 10 anos, dizendo arma é ruim, arma mata, arma é ruim, arma mata. A gente destruiu em 20 dias. Eram para ser 40, mas eles cortaram pela metade e conseguiram fazer isso na tentativa de não nos dar voz. E quando nós levamos a informação verdadeira, tivemos o resultado do referendo, que foi essa vitória fantástica e quase inacreditável, que até hoje eles não entendem por que aconteceu. Tanto é que eles nunca mais abriram a boca para falar em referendo. Nunca mais. Se eles tivessem ganhado isso daqui, a gente já tinha tido referendo sobre aborto, referendo da maconha, referendo do crack, referendo da puta que pariu. Mas eles viram que não era tão fácil assim. Então, eles esqueceram. Falaram, não, não dá para contar com o povo que o povo não está colaborando. Nós não fizemos uma lavagem cerebral suficiente. Tanto é que tem muito mais gente aqui do que tinha lá fora. E essa foto aqui sou eu, com muito mais cabelos e muitos menos quilos. Minha esposa e minha filhinha, que na época tinha 10 anos. E aí muita gente acreditou que a batalha, a guerra estava a ganha. Bom, agora o povo disse não, e isso vai ser respeitado. Seria se a gente vivesse numa democracia verdadeira. Mas eu falei que ia ter coisa mais forte, não falei? Já avisei. Imagens fortes. Esqueci de avisar um pouquinho antes para não... Tadinha, está chateada lá. Veio o governo Dilma, logo na sequência, após o Estatuto do Desarmamento, e deu uma continuidade no Programa Nacional de Desarmamento. Usando a Polícia Federal e forçando a Polícia Federal a negar registros, a negar porte, a negar renovação de registro. Não sei se vocês sabem, mas quem tem uma arma de fogo legalizada, a cada três anos precisa renovar o registro, como se estivesse comprando uma arma nova. Sabe qual foi o resultado disso? De oito milhões de armas registradas que a gente tinha, hoje são duzentas mil. Mais de sete milhões de armas o registro venceu e as pessoas não fizeram a renovação. Porque é caro, porque é burocrático e porque as pessoas não confiam mais no governo. Seja ele qual for. jogamos, aliás, jogamos o cacete, jogaram sete milhões de cidadãos honestos que compraram essa arma legalizada na ilegalidade. E isso ampliou o quê? Contrabando de munição, contrabando de armas de fogo, ou seja, fomentou ainda mais a criminalidade. Ou vocês acham que os bandidos estão desarmados? Acho que ninguém acredita nisso, não é? Mas vamos lá, não parou por aí. Temos agora... Opa, olha quem pintou aí. Desse daí a gente não pode falar nada ainda, mas, com certeza, mais para frente a gente pode falar. Para vocês terem uma ideia do nível desse governo que estava lá, em 2006 eu fui avisado de uma... Dilma é bom. Então, fui avisado... Que coisa horrível isso. Fui avisado que haveria uma reunião dentro do Ministério da Justiça para se discutir a questão do desarmamento no Brasil. Era uma audiência pública que, obviamente, só os desarmamentistas foram chamados. Mas nós tínhamos um agente duplo que me ligou e falou, Bené, corre para Brasília, que a gente vai ter uma reunião assim, assim, assim. Falei, beleza, estou indo dentro do Ministério da Justiça com o Ministro da Justiça, com o secretário da... Oi? Não, não foi o Thomas Bostas. Foi o... Ele tinha saído e estava como interino o Luiz Barreto. Era o Luiz Eduardo Barreto, ele era secretário do Ministério da Justiça, depois assumiria como ministro interino. E ele nos recebeu, só que ele não sabia que nós estávamos lá. Na cabeça dele só tinha desarmamentista. Então ele entrou na reunião dizendo o seguinte. Olha, gente, obrigado por vocês terem vindo, desculpe o meu atraso, já vou começar a reunião dizendo o seguinte. Nós perdemos o referendo, mas não deixaremos de desarmar a população brasileira. Isso foi dito dentro do Ministério da Justiça. Vocês conseguem entender a gravidade dessa frase? vindo de um representante direto do governo que se diz democrático, ou seja, eu não vou obedecer a votação que o povo deu. Eu vou simplesmente desrespeitar. E isso acontece até hoje. Terceira mentira é consequente dessa aí. Quantas a gente não ouviu? Não. Quem tem a obrigação de defender você é o Estado. Você não precisa de uma arma. Você tem o Estado para te defender. O Estado tem a obrigação. Mas será que o Estado tem a obrigação mesmo? Vocês pararam para pensar nisso? Quando alguém fala isso, não, o Estado é que tem que prover a segurança pública. Será que o Deus-Estado, o Leviatã de Hobbes, está preparado ou assume essa responsabilidade de defender cada um de nós a todos os momentos da nossa vida? Primeiro, sabemos que isso é impossível. E, segundo, o próprio Estado sabe que isso é impossível. Tanto é que essa aqui é uma das decisões que tem sobre esse assunto, nesse caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi uma viúva que entrou com uma ação contra o Estado, pois o marido dela foi assassinado durante um assalto por um detento que tinha fugido da cadeia. E que o próprio Estado disse para ela tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, a ação preventiva, em particular, a cada cidadão e sua família em todos os locais e circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os agentes estatais estivessem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, o próprio Estado está dizendo eu não tenho capacidade para proteger cada um de vocês. Então, porra, como é que esse mesmo Estado tem o direito de dizer não, você não pode ter uma arma porque eu tenho obrigação de defender? Ele não tem esse direito. Ele não tem como fazer isso. Então, é no mínimo imoral que ele proponha qualquer legislação que proíba, que impeça que o cidadão tenha acesso à ferramenta de legítima defesa que é a arma de fogo. Quarta mentira. Essa eu gosto muito. Armas matam. As minhas estão com defeito. Nunca mataram ninguém. Vou entrar em contato com o fabricante, inclusive. Por quê? Do jeito que eles falam. Armas de fogo são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade no mundo. Ou seja, as armas devem sair por aí matando as pessoas. armas matam. Isso vai entrando na cabeça desse pessoal de uma forma tão forte que você começa a ver manchetes assim. Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos a pedestres e homicídios em 2005 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ou seja, as armas agora, além de matar, elas estão assaltando. Uma faca. A faca sai na rua e fala, isso é um assalto. E aí a coisa piora. Vocês acham que isso é ruim? Esperem a próxima. Vamos lá. Carro passa atirando. E quatro são baleados em frente a panificador em Curitiba. Malditos Decepticons. Só faltou o carro estar bêbado. Aplausos. Aplausos. Bené, Bené. Oi. Posso abrir um parênteses? O pessoal está rindo, mas fala da lei do Rio de Janeiro, do Geraldo Pudim. Porra, esse também... Um deputado... Eu estou falando... É sério mesmo, pessoal. A gente está dando risada aqui. Parece algo tão óbvio, tão idiota, mas ele vai dar uma notícia que vai deixar vocês querendo para trás. Um deputado chamado Pudim proibiu o porte de facas no Rio de Janeiro. Eu achei até bóbvio. Um deputado chama Pudim e tem que ter medo de faca. Olha a cabeça da criatura. Como se o problema do Rio de Janeiro fosse facas. É isso aí. Mas vamos lá. Então, isso daí vai entrando na cabeça das pessoas e as pessoas começam a acreditar que os objetos têm poder sobre elas. Ora, nenhum carro sai por aí atirando em ninguém, nem sai bêbado e nem arma nenhuma mata ninguém. Isso é uma grande mentira. Quem mata é o ser humano. Quem mata é o homem. Quem mata é o criminoso. Ele é o único responsável pela sua atitude. E precisa ser responsabilizado. Mas a gente sabe que não é. STF agora decidiu que criminosos que foram condenados não vão cumprir as penas presos se não houver vagas na cadeia. eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Então, na minha concepção, que nenhuma cadeia no Brasil tem vaga, acho que só na Papuda ainda tem algumas esperando lá, ninguém mais vai ser preso no Brasil. Olha o absurdo dessa coisa. Porque na cabeça desse pessoal, todo mundo é culpado. Lembra? A violência é ruim. toda pessoa é ruim em sua essência. Pode ser ruim. Cadeia não resolve. Quem nunca ouviu isso? Estamos de escola. Como se uma coisa tivesse a ver com outra. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Mas a gente vai continuando nessa questão da desumanização do crime. O criminoso não é mais culpado por nada. O culpado somos nós. fascistas. Se armas matassem, os Estados Unidos já teria desaparecido do mapa. Isso aqui é uma relação entre a venda de armas em verde claro e os homicídios. Ou seja, quanto mais cresceu o número de armas vendidas nos Estados Unidos desde a década de 90, menor é a taxa de homicídios. Se houvesse uma relação direta entre armas e homicídio, isso aqui explodiria. Então, mais uma mentira. Ah, professor, mais Estados Unidos. Tá bom. Então, vamos falar da Islândia. 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 A Islândia tem uma arma para cada três habitantes. É o país mais pacífico do mundo. Mais do mundo. Ah, Islândia não serve? Tá bom. Suíça. Ó, passeio de bike. Não é no Rio de Janeiro, gente, é na Suíça. Elas estão indo treinar tiro, que é um esporte nacional. São, hoje, aproximadamente 400 mil fuzis, só fuzis do próprio exército na mão do cidadão. Não sei se vocês sabem lá, mas todo mundo que serve exército com 20 anos volta para casa com o seu fuzil e é obrigado a ficar com esse fuzil até os 40 anos de idade, fora as armas particulares, que são mais algumas milhares. Criminalidade, homicídios na Suíça, zero. Ah, professor Benê, mas o senhor não vai querer comparar a Suíça com o Brasil, né? Porque o Brasil é uma bosta. O brasileiro é uma subraça, o bando de vira-lata. Tá bom. Então vamos lá. Uruguai. Uruguai, uma arma para cada seis habitantes. É o país mais armado da América Latina. Até segunda menor taxa de homicídios da América do Sul. Não está bom ainda. Uruguai, ah, não, mas professor, Uruguai, tem uma renda per capita boa, liberaram a maconha, legal. Aliás, legal, porque eles estatizaram a maconha. Faltou maconha. Não sei se vocês sabem disso. O governo é uma bosta, não adianta. É sério isso. Os caras se estatizaram. Não, agora o governo vai produzir maconha e vender maconha. Dois anos depois estava faltando maconha. Falou, puta, como um governo incompetente, meu Deus do céu. Nem para fazer merda faz direito. Mas vamos lá, então. Paraguai, né, Paraguai, Paraguai, a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Diminui os homicídios ano após ano com armamento em grande quantidade na mão da população, com 32% da população abaixo da linha da miséria. Que isso é outra mentira que a esquerda inventou. Aliás, uma mentira preconceituosa de dizer que criminalidade é problema de pobreza, como se só o pobre cometesse crimes. Se só pobres cometessem crimes, Brasília era um paraíso. Não tinha bandido. Afinal, só pobres cometem crimes. uma visão preconceituosa da esquerda, mas isso ninguém fala. Aí quando você fala você é preconceituoso, o cara fala não, eu defendo os pobrinhos. Mentira. É mentira. Mas vamos lá, Paraguai. Hoje ele tem uma taxa de 7 homicídios por 100 mil habitantes, só para a gente ter uma ideia, o Brasil já está em 30 homicídios por 100 mil habitantes e está caindo no Paraguai. E o que eleva essa taxa nacional deles, porque, principalmente no interior do Paraguai, praticamente não existe homicídio nenhum, embora exista um armamento em grande quantidade, o que eleva o número de homicídios de uma forma geral no Paraguai é a fronteira. Adivinha com que país? Não. Falou, pô, o Brasil consegue estragar até o Paraguai, bicho. Não basta que nós fizemos já na guerra contra eles, agora a gente continua sacaneando os caras, entendeu? Mas é verdade. Como existe um conflito entre quadrilhas na divisa com o Brasil, você tem essa taxa elevada para cima. Se a gente tirasse a divisa, hoje o Paraguai, se não tivesse o Brasil, hoje o Paraguai teria mais ou menos três homicídios para cada 100 mil habitantes, seria a segunda menor taxa, perdendo só para o Chile, que também não tem uma legislação tão restritiva quanto a nossa. Então, essa ideia de que desarmamento diminui a criminalidade, diminui os homicídios, é mentira. Ponto final. Quinta mentira. O Estatuto do Desarmamento salvou vidas. Essa é ultimamente a que eu mais gosto. Quem já ouviu aqui? O Estatuto do Desarmamento salvou quantas vidas que eles falam? Ó, quanto? Depende do dia. eu já ouvi 72, 80, 120, 140, 160. Eu falo, porra, gente, vocês vão mentir, mas combina. Se não ficar cada um falando um número, porra, não pega bem. E o pessoal acredita. Acredita em números que vieram do IPEA. Ha, disse tudo. O mesmo IPEA que disse isso aqui, ó. O capitalismo é culpado pela corrupção. Maldito. É, o IPEA disse isso, deputado. É isso aí. O mesmo IPEA que fez restrições à divulgação de estudos antes da eleição ou da reeleição da Dilma, levando um de seus diretores a pedir demissão e entrar com uma ação contra o próprio IPEA, mostrando que ele estava impedido de dizer os números verdadeiros para não prejudicar a campanha da ex-presidente Dilma. O mesmo IPEA que errou só um pouquinho de 25 para 65 numa pesquisa sobre roupa e estupro, numa pesquisa deturpada, errou. Era 26 e disseram 65. Pequeno errinho. É esse mesmo IPEA que diz que hoje o estatuto salvou vidas. Eu falei, me dá o RG de cada um. prova. Isso é uma piada. Mas as pessoas acreditam. O que aconteceu é simples. O estatuto do desarmamento, quer saber o que ele trouxe para o Brasil? Foi isso aqui. Idoso de 93 anos é detido com armas e munição. Um sitiante de 93 anos que nunca passou nem na porta de uma delegacia, que não tinha qualquer passagem, qualquer problema com a justiça, foi detido com meia dúzia de pau velho ali capaz de pegar tétano, mas foi preso porque essa é a lei. Eu vou dizer que eu acho que os policiais deveriam prevaricar? Não vou dizer, mas eu acho. Porque, desculpa, é um absurdo. Alguns anos atrás, um senhor de 75 anos também no Rio Grande do Sul se enforcou na delegacia porque ele foi preso com 22. E ele, envergonhado, se enforcou na delegacia porque ele falou que ele não ia suportar viver com a vergonha de ter sido preso. Esse é o resultado do Estatuto do Desarmamento. E você ainda vê, isso em Minas acontece muito, o policial prende lá, apreende e prende, o sitiante com uma garruxa velha, aí posa do lado na foto, assim, todo orgulhoso. Pô, que orgulho é esse? Que orgulho é esse de prender um velhinho de 90 anos com uma arma velha sendo que não é uma arma de uso criminal? E essa é a burrice da nossa lei. Porque não existe distinção entre a arma ilegal ou a arma sem registro e a arma de uso criminal, que é o que você tem, por exemplo, na maioria dos estados americanos. Então, se o senhor tem uma arma, e eu sou um policial, eu falo, se o senhor não tem uma arma, eu tenho uma arma. Tá, deixa eu puxar. Ui, meu Deus, tem mesmo. Ai, que medo. Ui, uma arma. E aí eu digo o seguinte, vejo, puxo lá. Pô, não deve nada para a justiça, tem preso... Solta raios também? Ah, é seu pai? E aí, e aí, puxa a ficha da pessoa, não tem passagem, não está pedido, tem endereço fixo. Pô, qual o problema dele ter essa arma se ele poderia, em tese, comprar uma? Então, no máximo, vão imaginar que poderia ser apreendido se fosse uma arma ilegal, mas não prender o cidadão. O maconheiro não pode prender, porque aí lota a cadeia. Pode ver, o pessoal lá fora, não, me prende maconheiro, coitadinho, só porque está fumando maconha. Então, então está bom, então vamos fazer isso para a arma também. Mas essa é a lei. Além desse resultado aqui, vergonhoso, nós temos um resultado que, em 2014, nós tivemos 59.627 pessoas assassinadas no Brasil, isso oficialmente. são 60 mil pessoas que foram mortas. 60 mil pessoas que o Estado não protegeu, 60 mil famílias que o Estado não estava perto e não vai estar agora. 60 mil famílias que, em tese, deveriam contar com a proteção do Estado, mas a gente sabe que não contaram. Por que, então, que nós, algum de nós aqui, não pode ser no próximo ano, ou ainda nesse ano, um desses números? Podemos. Como é que eu vou acreditar que o Estado vai estar ao meu lado sempre para proteger a minha família? Não tem como. E tem cara de pau que vem dizer que o Estatuto dos Armamentos foi um sucesso. Como? Como? Não tem como. A verdade, senhores, é que hoje, sempre que falarem para vocês sobre controle de armas, podem ter certeza que a única coisa que eles têm real objetivo é na palavra controle. Muito obrigado. Obrigado.